Do Ganso novamente, Silas Dois drives Recomeço de segundo tempo Touchdown 28 a 0 O que já estava difícil agora Complica mais ainda para a equipe aí do Hawks Que vai ter que Fazer muito mais do que o Milagre Agora aí, para poder recuperar Esse placar aí, que está muito Atrás aí, Vailers 28 Hawks 0 Vem para o chute Ganso aí no Kickoff E agora José É piada regional? Falar José? O que é José, Silas? É aquele samba Antigo, e agora José E agora Tião, cadê o Tião Cadê o Mané, estão no bar Tomando uns mé É um samba, rapaz, é samba É cultura também Diferenciado, né pessoal Silas aí é um Comentarista medieval 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 28 34 a 0 Vamos para o chute extra Aproveitando-se ali da abertura Que a OL fez mais uma vez Fenomenal Essa OL do Vailers Que eles trabalham aí Todo mundo ali Liso Dedão O próprio Cirilo ali no left tackle Rapaz, que OL maravilhosa essa Conseguiu abrir ali um caminhão de jardas ali O Cold correndo 41 jardas aí Para meter mais um touchdown Não é futebol, mas é um hat trick de touchdowns aí do seu Cold Lamouru Já pode pedir música no Fantástico Não pode, Caio? É, eu gostei da sua termologia Você acompanha o Premier League, né? Você gosta desse tipo de conteúdo, né? Eu gostei da termologia Você sabe por que eu estou falando da linha ofensiva, né? Eles me compraram um açaí Mas você se vende muito barato Rapaz, você se vende muito barato Eu já ia falar deles Porque eu ia te falar Eles já pagaram até rodízio Isso Lá na Boi Bom Para poder falar deles E você me fala que você se vendeu por um açaí O que é isso, rapaz? Aí não Não, mas Não, mas